Sete cidades alagoanas aderiram ao consórcio de compra de vacinas. Para quem não lembra, semana passada foi estipulado aí um prazo na Frente Nacional de Prefeitos que estão se organizando, se uniram para fazer um consórcio, digamos assim, para facilitar a possibilidade da compra da vacina. E aí até sexta-feira apenas duas cidades alagoanas, das 102 cidades, apenas duas tinham feito a sua inscrição. Esse número parece que deu uma pequena melhorada, mas mesmo assim, a procura dos municípios alagoanos está praticamente ínfima, inexiste, não consigo entender. Mas enfim, vamos lá com o Bruno Protasso para procurar entender e saber, sobretudo, quais são essas cidades. E aí a minha pergunta é, meu querido Prota, Maceió, que diz que está com pressa, fez a inscrição para participar do consórcio? Fez sim, Tiago. Maceió está entre as cidades que fez a inscrição para o consórcio. As últimas três que se inscreveram na segunda-feira, segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, aqui de Alagoas foram Barra de São Miguel, Carneiros e São Miguel dos Campos. Maceió havia feito também a inscrição, como a gente adiantou. Além destes municípios, a cidade de Cajueiro também e Minador do Negrão. E as duas primeiras que a gente trouxe na semana passada, São Sebastião e... No caso, São Sebastião e Cajueiro, que já tinham feito inicialmente. Então, são sete ao todo, repassando Barra de São Miguel, Carneiros, São Miguel dos Campos, Maceió, Cajueiro, Minador do Negrão e São Sebastião. Agora, nacionalmente, segundo a Frente Nacional de Prefeitos, são mais de dois mil municípios com vinte e cinco capitais que fizeram a inscrição no consórcio, que tem como objetivo a compra da vacina. Mas isso não é de maneira imediata. É caso o Plano Nacional de Imunização não consiga suprir a demanda, a necessidade dessa vacinação contra a Covid-19. É uma forma que eles conseguiram de amparo jurídico para poder fazer a compra das vacinas se isso vier a acontecer. Mas, como você disse, Tiago, aqui a adesão dos municípios de Alagoas foi bem baixa. Sete apenas dos 102 municípios alagoanos que se inscreveram no consórcio para a compra das vacinas.